Olá pra você que me acompanha por aqui, eu tô aqui hoje pra falar do single Abençoar, que vai ser lançado no dia 12 de abril, né? Eu vou não falar, não vou entrar em detalhes na música agora, porque tô preparando um vídeo bem legal pra colocar aqui, só que o que eu descobri é que a forma que eu falei sobre o single deixou muita gente confusa, então vou experimentar falar de uma forma diferente pra ver se fica mais claro, tá bom? Então no dia 12 de abril vai ser lançado o single Abençoar, que é uma música minha, em parceria com o Danilo Moraes. Então, o que é um single? That's the question. O que é um single? Todo mundo me perguntando, mas então você já vai lançar o álbum, né? Foi mais de uma pessoa, então é por isso que eu achei legal fazer esse vídeo. Não, o álbum vai vir em junho. E aí o que é um single? O single é uma música só, é uma faixa. E eu explico, antigamente, né? Antigamente tinham os compactos. Antes de ter o álbum, de existir o álbum, existiam os compactos. O que que era um compacto? Um compacto era um disquinho desse tamanho, é ainda porque ele tá na minha mão, então ele existe. É um disquinho desse tamanho que tem uma música só. Olha só. Nesse caso aqui, é claro que é Beatles. Então, isso é um single, certo? Então, o que eu vou lançar é um single no dia 12 de abril. E depois, em junho, vai vir o álbum. O álbum, olha, tá legal, né? Mostrar assim. O álbum, ele inclui todas as músicas... Ai, que bonito. Isso é muito difícil fazer esse negócio assim com o vídeo. Ele inclui todas as músicas, tá vendo? Isso são as faixas que tem, enfim, que foram gravadas. Então, no caso do single, eu tô retirando uma dessas faixas e colocando aqui. E aí, o que é o pre-save? O pre-save, ele ajuda na campanha de lançamento, né? Então, o que que acontece? Você, clicando no link do pre-save, fazendo o seu pre-save, você vai ter já no seu Spotify, agora eu tô lendo, porque também é importante aqui falar direitinho. Então, é um link prévio pra que a pessoa já possa incluir a faixa, o EP ou o álbum na sua própria biblioteca. Então, se você usa... Vou falar o Spotify, porque todo mundo usa o Spotify. Então, se você tem lá o seu Spotify e você vai clicar no link do pre-save, automaticamente, quando a música for lançada, ela já vai estar na sua biblioteca do seu streaming preferido, no caso, que eu tô falando, do Spotify. Então, isso ajuda você já saber, né, do lançamento, sem precisar lembrar, ah, ela lançou, não lançou, você já vai ter a música no seu... na sua biblioteca. E aí, isso. E você me ajuda também, né? Porque no momento que você faz o pre-save, você já está me seguindo no Spotify, lembrando que eu trabalho há muitos anos já com música, há 20 anos e eu não... Eu sou uma artista... Tá aí, a gente vai tocando aonde chamam, né? Tem o Bom e Velho, tem outros projetos que fiz por muitos anos e, de fato, eu não tenho ouvintes no Spotify, né? Não tenho nada a meu lá, só as coisas que eu fiz para amigos queridos. Então, a partir do momento que você clica e faz o pre-save, você já está me seguindo no Spotify, já recebe a música quando ela for lançada e está tudo certo e ainda me ajuda. Então, é isso que é o pre-save. E para fazer o pre-save é muito simples. Você vai entrar no Linktree, que tem aqui na minha bio do Instagram, você vai clicar lá, está lá escrito assim, acho que está em primeiro, não me lembro agora. Primeiro, pre-save do abençoar. Você clica lá e aí já está super fácil, já adiciona na sua biblioteca. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. E já, já eu venho com novidades sobre a música. Está ficando bonito o vídeo. Tchau, pessoal.